E aí galera, beleza? A gente faz o Falha Fatalis, trazendo aqui pra vocês mais uma gameplay do game Jensen of War. Tá vendo aí galera? Eu deixei tudo nível 10, né? Pelo menos nível 10 dos reinos aí pra tá aumentando mais o meu status do meu time. Uns dão mais um de ataque, outros dão mais um de magia, outros dão mais um de vida, outros dão mais um de defesa. Os únicos que não estão agora são os que eu tenho que finalizar ainda, que são esse daqui, o Praia de Lantes e o Pruskaya, tá vendo? Então só faltam esses dois e eu vou entrar aqui em Praia de Lantes pra estar fazendo boss deste reino aí. Vamos fazer o boss desse reino e já vamos deixando ele nível 10 também quando a gente... Acho que eu posso deixar já, será que eu posso? Ah, eu posso deixar nível 10 já, tá vendo? Ó, eu ganho mais um de ataque, estou deixando ele nível 10, tá vendo? Eu ganho mais um de ataque pra todos os meus... Pra todo o meu time. Ganho mais um de ataque. Certo. Então é interessante estar deixando... Tudo nível 10 pelo menos aí, ó. Geralmente eles dão um bônus, ó. Nível 10, ó. Esse daqui deu mais um de ataque também, tá vendo? Então seu time acaba ficando mais forte aí. Beleza? Panks os diários. Fora que você recebe cartas, ó. Você recebe cartas do reino. Uma carta exclusiva, ó. Viu? Carta nova, essa carta eu não tinha. E olha que eu tenho bastante carta, hein. Ó, você recebe cartas exclusivas do reino. Olha lá, eu tenho uma... Raksha Hulga. Essa aqui é boa. Tá vendo? Então é interessante vocês estarem fazendo isso. Fica a dica. Já já vou fazer aqui no reino de Yuskaya. Já mais gol... Deixa pra depois. Vamos lá enfrentar o boss desse time aqui. Vamos enfrentar o Behrmuth. Behrmuth. Eu vejo esse nome e lembro do Final Fantasy, cara. Não tem como não lembrar, né. Quem jogou... Primeiro Behrmuth que eu conheci, eu fui no Final Fantasy. Olha ele aí. Eu acho que eu tenho até essa carta. Eu tenho ela. E... De acordo com a gameplay anterior, que eu abri a classe do Arquimagos, né. Abri a classe do Arquimagos e acabei montando um time místico aqui, né. Já pra aproveitar aí um pouco a... A classe, né. Ver como é que ela se sai. Então eu montei um timezinho aí de místico. Esse daqui é o único místico puro que tem, né. Que é só místico. Essa é a única carta que tem, pelo menos eu tenho. Por enquanto. E o resto é misturado. Só que ela é focada em desestabilizar o time do cara todinho. Ela é focada... O meu time aqui eu montei focado em desestabilizar todo o time. Esse daqui é temporário, né. Por enquanto. Mas essas três cartas aqui são focadas na... Na eliminação de status do time adversário. Vou usar ele aqui. Vamos ver como ele se sai, né. Vamos ver como ele se sai. Ó, tá com 7.700. Quando... Antes de eu fazer pegar nível 10 com os... Os reinos... Era... Acho que 5.000 de poder só. 4.400. Então já ajudou bastante aí. Vou montar um time aqui bem equilibrado, né. Com todas as cores. Independente da cor que eu... Combinar, vou estar ganhando mana. A mana principal é a roxa, né. Que todas as minhas cartas praticamente tem roxa. Menos a do meu carinha ali. A mana principal é a roxa. A mana principal é a roxa. Olha lá, desestabilizou, tá vendo? Tirou todo o ataque do cara. Tirou todo o ataque da defesa. Então o foco desse meu time é isso. Tire diferente, então, aí. Tire diferente do... Do convencional, né. Olha lá. Ela elimina 23 de duas skills aleatórias, mano. Cara, 23. Isso porque ela não tá mítica ainda. Ela não tá carta mítica ainda. Ela não tá carta mítica ainda. A mana principal é a roxa. Essas duas são ataques diretos e essas são ataques indiretos, porque eles vão eliminando os status. Ela destabilizou, deu dano, foi tirar o status e finalizou a carta. Ela deu dano e sobrou 10 de vida, só que como ela tem que tirar 23 de algumas skills, 10 de vida não foi suficiente. Então é isso, esse time é forte, só que as cartas foram fortes. Para quem tiver ela mística, pode usar aí que recomenda. Esse lugar deve ser unificado. Ela destabiliza o cara todo, 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 todo. Foi muito fácil você... Foi muito fácil eliminar o time. Só desabilizando ele. Beleza, defendemos aí o Vermute. Foi até rápido. Foi rápido até. E vamos ver aqui, 7 minutinhos de gameplay. Eu posso retornar Sword Edge. E ganhamos uma nova carta. A carta do Feeling. Fila aí. Transforma todos esses skills para gemas. A sua escolha de cor, ganhando 2 gold. E no Pride Lands. Ganhamos mais uma cartinha de humano, né? Que é uma carta que eu preciso para montar meu time de humano. Eu tenho um time pré-montado de humano. Pré-montado. E a gente pode estar usando essa carta aí. Finalizamos aqui o Reino de Pride Lands. Só que não. Ainda falta a quest de classe dele. E ele oferece a classe Suspear. 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 Beleza, deixa eu anotar aqui. Eu sei que na minha gameplay eu coloco na descrição, né? A Suspear é no Reino de Pride Lands. Pride Lands. Vamos ver qual vai ser a tropa que ela vai favoritar aí, né? Qual vai ser a tropa que ela vai favoritar. Info do Reino. Tenho 13% de tributo desse Reino aqui, ó. A 3 Stone dele é vermelha. Completamente vermelha. Então quem for farmar, quem estiver precisando, pode estar vindo nesse Reino aqui. Descerto. O que é meio demorado. E eu vou abrir esse Nexus depois aqui que eu não sei o que que é isso aí. Eu clico aqui, ó. Apareceria 4 mil. Tá vendo? Novo Reino. É o Novo Reino, tá falando, né? Nexus. Eu entendo da Metal Hift. Então o Novo Reino entrou aí no jogo, né? Não tinha os daqui antes não. Não tinha, galera. Os Nexus não tinham. Deve ter atualizado e entrou o Novo Reino aí na superfície. Mas... Eu acho que tudo isso daqui é atualização, mano. Tudo isso daqui foi entrando reino por reino. Tudo isso daqui foi atualização. Começou aqui pelo Kakarot, se não me engano. Vamos lá. Já fiz um PVP ontem, ó. Já chegou aqui uma notificação. Ganhei 1 e perdi 1. Tá bom. Saiu no 0 a 0. E eu fui no PVP com esse time aqui. Fui com esse time aqui de... Esse time místico. Meu status aí, ó. No máximo que eu cheguei aqui foi o Tier 9, né? Porque é muita batalha, cara. Muita batalha pra frente. Chegar no Tier 1 ali é muita luta. É muitas batalhas. Eu gostei. Ganhei do Wild Beer e perdi pro Mario. Sim. Meu time de defesa é esse daí, ó. Meu time de Taurus, né? 9 mil meu time de Taurus, tá, mano. Caraca, aumentou demais. Eu tinha 7.700. Não sei se vocês lembram. Tinha 7.700 de poder só. Mas como eu peguei nível 10 com os reinos. Foi pra 9.258 de poder, cara. Caraca, mano. E isso sem gastar dinheiro nenhum. Sem gastar um centavo, galera. Sem gastar um centavo. Só dedicação mesmo. Eu acho incrível essa galera aqui, ó. Nível 1 lá nos líderes. Ó, 2.587 batalhas, cara. Mano, o cara jogou demais isso daqui. 2.587 lutas, mano. Eu fiz 3. Não, isso na semana, né? Na semana o cara joga isso daqui direto. Isso é louco. Então tem gente que joga? Tem gente que joga, galera. Tem gente que joga. Principalmente a galera que gasta dinheiro, né? E eu não coloco um centavinho aqui. Caraca, vamos abrir 10 aqui só pra ver. Vamos ver se a gente tem sorte. Vamos ver a Mercy. Mercy. Essa carta aqui é a Pelona também, cara. Olha lá, tá 13 de vida, mano. É a Pelona. Quando ela começa a encher a mana dela, né? É a Pelona. Então, nossa próxima missão vai ser fazer a quest de classe aqui do reino de Pride Lands. Que era o Pride Lands? Pride Lands. Fazer a quest de classe aqui, beleza? Está desbloqueando essa Sunspear. E depois estar finalizando. Finalizando não porque tem um novo reino ali, né? Nexus. Depois estar vindo aqui em Uskaya. Vou até pegar... Vou pegar nível 10 com ela também, vai. Agora que eu já sei. Vou pegar nível 10 com ela também. Vocês vão ver que vai aumentar... Olha lá, aumenta mais um de vida. Mais um de vida. E eu ganhei cartas novas desse reino aqui. Vamos ver. Ah, vem aqui, ó. Três cartas novas desse reino. Eu já tenho as três. Mas tá bom. Cursa Knight, Beast e Fel Construct. Então super recomendo que vocês peguem nível 10 em todos os reinos, ó. Todos eles. Fechou? Então é isso aí. Espero que tenha gostado. Se gostou do vídeo deixa aqui like. Se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu. Fui.